Música Salve galera, tô com o Clássico Valentinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje é aí ó, Arena de Caça Cabeças, beleza? Beleza, evento da Arena atualizado aqui para você, o evento atualizou, tá galera? Beleza? Para quem já tinha feito aí, voltou, consegue estar pegando as recompensas de novo Comenta aí, deixa nos comentários aí galera, você gostou, tá? Teve gente que não gostou não, pois não tinha pegado a skin, né? E estava próximo de pegar, o evento veio e vai ter que fazer tudo de novo Para mim, para mim foi bom, porque eu já tinha pego todas as premissões E eu vou conseguir pegar aí o XP de novo, né galera? E olha, deixa eu dar uma análise, deixa eu dar aqui ó É, é, falaram que colocaram pontos, experiência, não Para quem já pegou a mochila, nem está na live de ontem lá, a gente mostrou Eles colocaram carteira azul no lugar aqui da mochila E carteira roxa no lugar aqui da skin, para quem já pegou, tá galera? Beleza? E o bugzera principal aqui deste local, que é o tema do vídeo de hoje Né? É, quando você entrar no mapa, tá? Tem que ser a premia, quando reseta o mapa Beleza? Você já vai direto, já vai direto aqui ó Desse carinha, tá? Para ver qual que era Hum, nossa Quer me matar mesmo, né? Mas a... Galera, essa é a pior combinação possível Para você poder estar fazendo esse evento aqui, tá? Essa é a pior combinação possível Esse daqui, alma e gêmea Esses bosses daqui, galera É extremamente difícil de estar matando, tá? Até não faço aqui, ele é chatinho Porque eles ficam recuperando a vida e tal O outro fica pulando Cara, difícil, tá? Então o bugzera de hoje aqui é para a gente poder estar mudando Galera, é... Esses chefes aqui, tá? Beleza? Ontem a gente fez na live Vou ver se eu deixo um trechinho aí da... Fazendo a liberação dele Ou no finalzinho Só acompanhando aí Que pode ser que eu baixe Deixa o trecho Não assista lá a live lá, né, galera? Esse daqui matando ele Tem este daqui Ele é o mais fácil de todos, tá? Na minha humilde opinião Esse é o mais fácil Para deixar aqui no pesadelo Entendeu? Esse aqui a gente fez ontem também Eu achei Ele é bruxa? Tanto faz, tá? Tanto faz Ele é bruxa Esse aqui parece que é mais fácil ainda, tá? Porque a bruxa às vezes dá um sangramento ali Eu não... Eu não parei para ver se o golpe dele dava muito dano Eu não fiquei na frente não, tá? Beleza? Mas a bruxa causa um sangramento, né, galera? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Já veio direto para o boss ver ali Não apareceu Veio desse jeito assim, ó Beleza? Você vai fechar o jogo completamente E realizar aí a colagem de pasta Só isso Só isso aí Para quem joga no iPhone Ou não gosta de colar pasta É só desinstalar e instalar o jogo Para quem não sabe a colagem de pasta É como se você estivesse desinstalando e instalando o jogo, tá? Já que ele não é 100% online, beleza? Tudo que a gente fez aqui ele não fica salvo Só fica salvo quando a gente sai do mapa Tá? Então vou fazer esse procedimento Vamos ver aí, né? Se vai virar o... O boss aí melhor, né? Vamos lá Galera! Realizando aí a colagem de pasta A gente vai aparecer aqui no mapa de novo Vamos só entrar, tá? Entrar já direto lá no boss de novo Para ver se ele viu melhor Ou se a gente vai precisar Estar realizando esse procedimento de novo, tá? Beleza? Já considera deixar o likezão aí também Para fortalecer, tá, galera? Beleza? Olha aí Então veio o legal agora, tá? Veio a bruxa do pesadelo Vamos fazer a bruxa, tá, galera? A bruxa eu vou mostrar para vocês aí como é que ela é, ó Esse aqui é o mais fácil Poderia ter vindo aqui Esse aqui também poderia ter vindo aqui Mas Esse daqui é o mais difícil, tá? Tenta se você está no início Não vai estar liberado o pesadelo, né? Vai ter que fazer o fácil, o normal, o difícil E depois o pesadelo Vai pedir 25 moedas São 3 grátis por dia, tá? Se você pensar em dúvida aí Dá para fazer 3 grátis E depois só gastando 25 moedas, tá? Beleza? Se puder deixar esse aqui no fácil O restante você vê aí, tá? Vamos fazer esse daqui, ó A bruxa, galera Vamos ver se ela vai estar muito difícil aí Ó, olha aí, galera Eita, pega Ela se teletransportou, você viu? A bruxa, ela se teletransporta, galera Olha aí, ó Só ficar correndo dela, ó Do ataque, tá vendo? Fica parado Para você ter opção aí de escape Tá vendo? Olha aí Conseguimos escapar, tá? Opa, escapou de novo Enchou a vida e se curou um pouco, né? Olha aí Opa, acertou, tá vendo? Olha aí, galera Esse é o sangramento dela, tá? O do outro boss Eu não vi uma certa diferença, não Essa bruxa aqui Ela é complicadinha até Olha lá Já vai se esconder de novo Só tomar cuidado, tá? Olha aí Não ficar muito longe Se você estiver pertinho dela É de boa, só Olha aí Não vai soltar de novo Não soltou, não Ah E a gente tem o benefício Que tá, ó Que a gente tira mais dano Com arma branca, né? Da bruxa Olha aí, ó Mais uma Ela vai soltar Opa, isso quase acertou, tá? Vai mais uma? Acabou? Beleza Vamos continuar Cadê lá? Olha que gato Uma cura do caramba Também defendendo, né? Olha isso aí, ó Arrancamos o braço dela Só que não tira Não tira Opa, acertou, gente Né? Vamos lá de novo Opa Deixa eu encher isso aqui Olha, galera Olha lá que ela tá vindo, ó Opa Tá malandrinha, né, galera? Olha lá Ela já vai correr de novo Rinha que ela fica correndo toda hora Oh Quando pega assim no No canto É embaçado Deixa eu encher logo essa vida Ela vindo aí, ó Aí, caroto Espera aí que ela vai soltar de novo Eita Beleza Uê Aí, garoto Deixa eu ver se ela vai soltar outro Não soltou outro não, tá? Vou encher a vida aqui Olha lá Já tá quase fazendo eliminação dela, tá? Olha aí Oh, caramba Quase acertou, hein? Uhul Aí, garoto Vai soltar outro, acabou? Certo Para lembrar que a gente tá fazendo arma branca, né, ó Foi uma captena novinha, galera Contra a bruxa aí, ó Para lembrar que a gente tá fazendo arma branca Então a bruxa Desse jeito, tá? É... Esse daqui seria o mais fácil Que nem eu falei pra vocês, né? E esse daqui no normal Vamos ver aí Se a gente já pegou alguma recompensa ou não Olha aí, ó Então tá aí nível 3, beleza? É assim que a gente vai evoluindo E o bug inteiro ele funciona dessa forma É bem simples, né, galera? Ficou com alguma dúvida? Aqui a gente tem o reforço, né? Vai aumentar o dano, tá? Aqui vai aumentar a quantidade de recompensas Porém, é com moedas que a gente utiliza isso, né, galera? Eu não tenho moedas aqui pra poder estar utilizando Eu nem fiz o evento Deixa eu sair aqui do mapa então, tá? Vamos lá Certo? Eu vou deixar o trecho da... Fazendo o outro boss ali, tá, galera? Que eu fiz na live Vamos... Deixa eu colocar a massa de serra Tá? Vamos lá aumentar a recompensa Então com 25 moedas Agora fez o autosave, né? Ou se eu colar a pasta Eu vou perder 25 moedas, né, galera? Ah, é a shotgun Que arma aí Eu tenho um aqui, ó Eu tenho um aqui, galera Vamos ver aí Como é que fica Tá? Ô, pesatelo 75 Aumentou 25 só Que tristeza Uhul 49 Deixa eu ver a shotgun 24? Ah Tá mais da hora O dano da outra mesmo Cadê lá? Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Mas calma, outro animal Eu tô bom Ah, 43 Ah, não, não Tá legal, não Só mais o outro tio, ó Olha isso 40 e... Eita, pega Ele tem ataque especial Também outros tipos, ó Ah, é Porque eu melhorei As recompensas, né? Vai lá, vai lá, vai lá Aqui, 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 ó Exploda o barril Exploda o barril Aí, galera Ó Pá Não explodiu, não? Olha lá Exploda o barril Perfeito Olha lá Não veio pro barril, né? O Bonil cansou, galera Não acredito nisso Ô, Bonil Cansou Pá Nossa Tá Chato que eu do caramba, velho Beleza Mas não vai soltar especial, né? Não vai especial Olha lá Olha lá Olha lá, galera Tá procurando Aqui Achou Você é cego, mano? Caraca, velho Ele me tirou um dano ali Considerável Toma aí Pra descontar Toma Eita Caraca, velho Que tiro foi esse? Essa arma é muito apelona, cara Essa arma é muito apelação É, mas olha a minha roupa do pantone Mano, deixa eu ir embora, galera Olha a minha roupa do pantone Como é que tá? Tô gastando essa roupa aqui, velho Agora não tem jeito de me escolar a pasta Né? Olha lá Olha lá, galera Então já pegamos aí Eu vou voltar na... Depois a gente volta aqui Tá? Pegar essa cicopeta aqui logo Normal, hein? Ó, pedra de ouro Oh, oh Ganhei uma katana Que legal Deixa o likezão aí Se tiver aparecendo a opção do hype Pra você ir próximo dos comentários Até onde você comenta ali e tal Se aparecer o hype Aperta em hype Você pode estar utilizando três vezes Isso por semana gratuitamente Tá bom? Beleza? Se não apareceu É só deixar o like Que ele aparece aí Beleza? É... Tiveram dúvidas Deixem aí nos comentários aí E a palavra-chave Pra você que assistiu Até o final do vídeo Galera A palavra-chave aí É evento Caça-cabeças Comenta aí, galera Evento Caça-cabeças Se você for o primeiro A comentar Tá? É... Isso daí Eu vou fixar aí O seu comentário no vídeo Beleza? Vou deixar o coração Se você não for o primeiro Não tem problema, tá? Eu vou responder também Deixar o coração Né? Só não vai ficar fixado aí O seu comentário no vídeo Tá bom? Obrigado pela presença, galera Não vai embora pro likezão não, hein? Deixa o likezão aí, ó Grande abraço E... Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!